Meu nome é João, sou vitorista, profissional há mais de 16 anos, estou aqui com a minha equipe na faculdade do jogador, na faculdade de 15 minutos, e o que acontece? Muitos trilheiros, muitas pessoas, os agrões civis, os agrões digitais também, passam por esses locais e não observam onde está pisando. Aí o que acontece? Quando eu estava retornando com a minha equipe, olha o que passou pelo trajeto, uma caranguejira, certo? Se eu não tivesse um nível de instrução, eu não teria capturado ela, ou talvez um dos meus trilheiros teria pisado em cima desse animal e possivelmente teria se pisado por ele, certo? Só que, é o que eu aconselho, não capturem, se você não tiver uma técnica como eu tenho, não capturem, certo? Deixa o animal passar e seguir o caminho dele, ok? Então, fica a dica, quando fizerem trilhas, quando fizerem caminhadas, olhe onde estiver pisando, ou olhe onde você estiver colocando as mãos. Não é todo o local que você coloca as suas mãos não, ok? Para vir, olha, desfrutar de um... E agora, vou fazer a soltura desse animal, ok? Pessoal, aqui, a minha equipe vai filmar a soltura dessa caranguejira, certo? Observe. Vamos envolvê-la ao ambiente natural, ok? Vejam aqui. Está livre novamente. Bem-vindo, Mário. Essa é aquela armadilha, né? Caranguejira normal. É grande, então, fala. Caraca. Aqui, Mário.